Gente, começando o Caverna, esse quarto mundo. Quatro ponto um. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. Dinamista à direita. Vamos para o barril, vamos para cá. Ótimo. Vamos lá. Puxou. Estando. Estando, barril. Estão indo para o barril. Estou indo para o barril. Não, não. Não, não. Não, não. Acabou. É uma espécie de fogo. Não, não. Não, não. 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 Não! E aí? Deixa os próximos... Todas as pás que isso deverá... Não tem alguma coisa maior! Mas... Tchau, tchau. Vamos lá, vamos tomar fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pau 20 Fases de bate e bate Agora nós podemos escolher entre duas fases Eu não sei ainda qual que eu vou escolher Bombs Awei Pau Pau